Essa é pra aqueles que estão apaixonados Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha, se verem meus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Uma impressão irá sentir o meu calor E vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir a tuas mãos a minha fada E ver com a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim E o louco por você, você dormir E agora tão distante e sem amor Vai dormir e sonhe com nós dois no paraíso E mostradas caminhando os infinitos E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha, se verem meus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Uma impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar E sentir as tuas mãos a minha fada Vivendo na paz desse amor E ao dormir, sozinha, se verem meus lençóis